Salve rapaziada, mais uma moto que foi o espaço, só que aqui não tem preparação, não foi moto que nós fiz, foi nada, foi moto que você quebrou mesmo, foi eu que quis quebrar rapaziada, aqui é a CB300 que a gente vai montar o motor piratão, a gente parou o projeto, esse motor de CB300, falei errado, esse aqui é um motor de CB300 original e o neguinho conseguiu quebrar ele, a gente parou aquele outro motor, não parou, que a gente está montando opção 79 Zayma, só que como teve a mudança da loja, a gente foi pololô, então a gente parou todos os projetos mano, aí a gente está voltando aos poucos, e esse daqui eu acho que semana que vem a gente já pega firme nele para já dar continuidade, a parte do Vira, porque eu tinha um Vira cursado 64, entendeu, aí nós vamos ver quem não vai colocar de curso a mais ali, aí vai adaptar, vai ser piratão, não vai revelar, peraí, fala para a galera o que você aprontou na moto, na moto original, então, na verdade, ontem, eu fui tirar um carro de baixo, é nada, entendeu, uma Ninja 300, vixi, você está ligado que esse motor que é original 300 né, mas ele tem algum upgrade, não tem corte né, e tem cabrador, ele tem CD programável, tem um cabrador CR flat bacana, tem um escape que não é o melhor, mas, é o que vem na moto, é o que vem na moto, ah, e fala em escape também, ô tio Ganso, a gente precisa de um escape para essa moto aqui, para esse projeto, então você já está assistindo, já manda um bonitão daqui ali para nós, já que a gente está esperando hein, é isso aí, eu fui tirar um racha, pelo menos, pelo menos eu estava ganhando mano, estava ganhando? estava, essa moto aqui, ela dá, eu já me guia, ela dá 190 por hora de quinta, lembrando que esse motor aqui é parte de cima do CB300, parte de baixo do Twister, então ele tem as seis marchas, eu dei 195, se eu não me engano, o máximo que eu consegui dar nessa moto aqui, resumindo então, a moto que quebrou no meio do pega, você perdeu? ah, é verdade né, você perdeu o pega? não, eu estava ganhando, então, aí quebrou você perdeu? ah, perdi, então tá bom então, então tipo assim, eu ouvi um ditado aí né, as motos que mais correram, foram as que não ganharam, entendeu, foi o que aconteceu aqui então, foi a moto que mais correu, mas não ganhou, é isso aí, é, faz sentido, eu escutei uns comentários, não lembro de onde, mas, o que veio na cabeça aí? não vou falar o nome não, começa com o pé, aí ó, então rapaziada, agora você vai abrir o motor? vou, vou abrir aqui, eu ouvi o que aconteceu, aparentemente pela, pelo barulho que fez, quebrou tudo, é mesmo? não é nada, o barulho que fez parece que foi corrente de comando, não quebrou a carcaça corrente de comando, porque corrente de comando aqui já estava meio larguinha já, eu acho que deve ter escapado, mas é, beleza, vou ver se foi corrente de comando, se não foi, então vou montar, fazer uma retífica nova, montar um milímetro maior, ou seja, 80, mas 80 é de CB300, é normal, não é pistão de BM, nada, entendeu, é um pistãozinho, uma retífica maior, vou trocar o comando, vou colocar o comando do autogiro aqui, vou fazer um enquadramento bacana, então resumindo, você vai ter dois motores então, um piratão e um para andar dia a dia, é, um original gostoso de usar, sabe aquele original que é gostoso, então vai ser esse aqui, vai ser um original gostoso de andar, vai tapar pelo menos nas 300inhas carenadas aí, aí rapaziada, e mais pra frente a gente vai o piratão mano, o 79 piratão, 79 com curso bem cursado, esse 79 piratão, é, ele vai participar do bololô, tem a categoria 80 né, ainda vai de 79, é, não pode ser acima de 80 né, pode, tem esse bololô também dos TW 80 milímetros, não vai de 79, então demorou então, só que o curso né, é livre, é livre, ó vou abrir aqui e eu já volto mostrar o que aconteceu, beleza rapaziada, nego vai abrir aqui, vamos ver o que aconteceu, o bichão quebrou o motor original, meu Deus do céu, ô nego bala, você tá triste, rapaz, você conseguiu quebrar uma CB300 original, o prejuízo foi grande aqui, rapaziada, a gente achou que ia ser coisa fácil, uma corrente de comando quebrado, alguma coisa assim, e já ia montar a moto pro nego balandou, pro nego balandar, só que agora os projetos mudaram, a gente vai ter que dar continuidade no 79 piratão, queira ou não, olha aqui rapaziada, meu zelicórdia, rapaziada, vocês já estão entendendo, isso aqui é um pistão de CB300 original, é original da Honda, não tem nada aqui, sabe aqui, comenta aqui se você já conseguiu quebrar um pistão original da Honda, um pistão de CB300 mano, o nego bala conseguiu, olha aqui, mano do céu, olha isso, eu colei ele, quebrou camisa, colei ele duas vezes, ó, colei ele duas vezes, ó, aqui ó, tá vendo a marca que a gente colou, tava batendo no assaio, e o cabeçalote que ele fizer, quebrou válvula ou não? Não, só tá filé, só tá filé? Ah, filé do boi, e biela? Biela entortou, biela entortou, só, só, ó, nossa, que bagaceira, rapaziada, é isso, é, biela foi pro Beleléu, e os comandos? As comandos original, comandinho original? Esse aqui travou, ele rodou, ah, ele rodou, tá que travou, né? Tá fora, tá tudo enquadrado ainda, entendeu? Mano, se alguém quebrou, quebraram, filho do céu, ô, nunca quebrou um twister assim? Ô, mas fala pra galera, quantos giravam esses três vezes original esse motor aí? Esse motor girava 13 mil, qualquer lugar. Girava 13 mil? Girava. Qualquer lugar? Qualquer lugar. Tanto aqui na rampa, lá no chão, andando... Tanto aqui na rampa, parado, girava mais. Meu Deus do céu. Girava mais por causa que o CDI programava, você não lembra que eu deixei com 14 e alguma coisa? Aham. Mano, girava 13, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tá quase igual a dois tempos. A dois tempos não, a Ninja. Mano, a Ninja, né? E a Ninja gira 14, 2? Gira. Gira 14, né? Gira 14, esse motor não gira, não. Eu ia falar pra você, hein? A Ninja está de volta. Logo, logo ela está no canal, irá outro dia de novo, hein? Parece que tem um oponente pra ela, hein? É mesmo? É, uma Ninjinha, hein? Uma Ninja também. Vamos ver, né? Tomara que não seja do Félix, né? Né? Mas eu quero a revanche com a moto do Félix, com a moto do Mago. Mas... Só que ele falou assim que... Eu falei pra ele, ó, vamos andar na gasolina. Vai dizer que a moto lá é no combustível e tal, não tem como andar na gasolina, mano. Então já é. Eu vou fazer um desafio. Vai. Eu vou fazer um desafio. Tipo assim, eu vou aceitar ele no combustível. Mas tem que os donos da moto pilotar. O Mago? O Mago contra mim. O Mago pilota, será? Ué, é só caranar. Tipo assim, ninguém vai... Eu não vou deitar o Superman e ele também não vai deitar o Superman. A gente só vai andar no normal. Fazer um pega assim. Ele no combustível ou na gasolina. Gasolina ali, né? Vai dar bom, não vai? Como? Ou se o Mago não aceitar, eu deixo o Félix ir no piloto. O Félix pilota? Félix pilota. Vai dar bom também. Vai dar bom também. Ele que testa os pilotos dele também. É. Rapaziada. Então a gente trouxe esse vídeo aqui para mostrar que também uma moto original quebra. Não é só uma moto fuçada. Quer dizer, ou o nego bala que quebra a moto original, né? Mano, é isso aqui. Mas acho que nego quebra. Já vi bastante motor desse quebrar. Olha o tamanho da boca do motor. Olha aí, rapaziada. Olha. Olha o tamanho da boqueira. Olha aqui. É por isso que quebra. Muita comida, mano. Muita comida para o motor. Mano, esse cabrador é top, Henrique. Rapaziada. 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 Então a gente vai ficando por aqui. Próximo vídeo a gente vai dar continuação no Projeto 79. 79 Piratão. Vamos fazer, passar o curso no câmbio. É o próximo vídeo. Curso, curso. Passar o curso. E tem curso, hein? Vixi. É um curso que a gente nem sabe se vai dar certo. Nunca, nunca conseguiu colocar. Nunca conseguiu colocar no Brasil? Eu acho que não, mano. Acho que não vai ser o primeiro colocar o curso desse. Pô, falar em Brasil. Colocaram nos comentários nossos vídeos lá. Quem descobriu o Brasil? Aí colocaram o Félix. É mesmo? É. Cara... Eu achei que tá risada, mano. Foda, hein? Esse cara é foda, mano. Então é isso aí, rapaziada. Até o próximo vídeo. Demorou. Obrigado. Tchau, tchau.